É, bota fora na Mobili Top! Aqui da Praça Maurício Cury, chegou a nossa vez! Isso mesmo, Dilma! Então quer dizer que tem descontaços? Descontaço! Troca de jorru na loja inteira, nós criamos esses móveis na sua casa, não mais aqui, porque vai chegar outros móveis pra cá. E se eu decorar a casa toda, dá pra parcelar? Marcela, em 10 vezes sem juros, aceitamos todos os cartões, inclusive o ConstruCard, você pode comprar. Então venha conferir os nossos preços! Sua sala de jantar, estar, você precisa de uma poltrona? Tem preços? Poltrona a partir de R$ 390,00, com padrão Mobili Top, você não acredita! Tá esperando o que pra voar pra Mobili Top? São cinco endereços? Cinco endereços, Avenida Doutor Nelson Dávila, na Praça Maurício Cury, número 34, que é aqui, lá na São João, na Chiquinha de Mato, lá em Taubaté, e você pode ir na Andrômeda também, nós temos loja, no Satélite. Sempre uma Mobili Top pertinho de você, e a gente não pode deixar de falar, Mobili Top, acima de tudo, bom gosto! Tchau, tchau!